Gente linda aqui do canal, que gosta de suculentas, eu vou fazer esse videozinho rápido hoje que eu ainda vou postar mais vídeos, mas para mostrar como está aqui, é aquelas latinhas que eu decorei, gente, ó que elas estavam na rua, tá? Eu coloquei aqui para dentro de casa de novo, porque aqui pega bastante claridade aqui, ó ó, aqui é bem legal para as plantas, a janela, quem dera a janela fosse maior, para colocar mais plantinhas aqui, ó a melhor qualidade lá atrás, e aqui elas estavam na rua, aí então eu coloquei tudo para cá, esse fio está aqui atrapalhando eu quero mostrar como está aqui bonitinha, coloquei para cá agora vai ficar aqui na pia, aqui na janela, tem bastante quero mostrar lá atrás também como está lá meu orquidário, ó antes deixa eu mostrar aqui na rua como fica aqui da janela, ó aparecendo tudo para lá de fora, porque é transparente o vidro, né? gente, algumas latinhas enferrujaram, ó, aqui embaixo, porque eu deixei na chuva e eu não pintei bem aqui embaixo, ó, mas é só pintar direitinho, ó, e por dentro não enferruja, tá, gente? tem gente que tem dúvida em enferrujar, ela enferrujou aqui, ó mas estragando essas daqui, eu vou pintar de novo bem caprichadinha, porque eu não caprichei na pintura aqui embaixo, ó então elas, porque ficava na chuva, né? mas se não, se for deixar na chuva, ela dura muito bem, né? ferruja não, tá? deixa eu mostrar aqui embaixo, gente, as minhas florzinhas que já estão bonitinhas, ó só esse videozinho rápido hoje para mostrar aqui as minhas plantinhas, gente e ele já está lastrando bastante, ó esse aqui eu vou colocar para cima vou botar ele e lastrar para cima olha que lindinho que está a flor de cera esse aqui já cresceu bastante estou sempre replantando aqui a mesa coloquei mais mudinha estou fazendo bastante mudinha ah, jesculenta, né? e olha aqui, gente, o orquidário como é que ficou aqui repleto de colorido, ó eu tirei os vasos de plástico plantei mais eu achei mais desses vasos de cimento aqui, ó porque o meu vizinho jogou ele limpou o solzinho jogou ali na frente da estrada lá embaixo no rio e a gente foi buscar o que tinha que conseguiu pegar que eu mostrei no outro video que ele é só um cano que eu não sei do que é isso aqui e a gente encheu de cimento o Gilson encheu de cimento furou embaixo para plantar florzinha olha que gracinha que fica decoradinho tá? e eu plantei todas as minhas suculentas aqui, ó e esse daqui também é de plástico eu decorei para ficar bonitinho deixei aqui eu estou tirando o que é de plástico porque ele cai daqui, né? de plástico é muito leve dá uma ventania aqui e derruba tudo então eu achei bem interessante plantar as plantas aqui, ó algumas eu comprei e algumas aquelas minhas chevres grandes, gigantes eu coloquei para cá essa eu comprei agora essa eu já tinha então um pouco eu já tinha, ó aqui é mudinha que eu fiz ó, isso aqui é um vasinho menorzinho, ó aqui é uma tacinha que a gente fez, ó também, ó a gente cortou um vidro deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó também dá para fazer de taça ficou assim bem mal cortado porque é um vidro de remas, né? de palmito também dá só que ele é difícil acertar cortar o vidro assim retinho então para plantar tá bom aqui tem mais isso aqui já estava plantado, né? ainda está assim olha que linda é essa essa também eu acho linda quero tentar fazer mais muda mas é as mais difíceis de fazer muda são essas eu vou tentar fazer mudinhas essas aqui as outras são mais comuns são fáceis, né? eu vou tentar fazer mudinha olha que lindo que está esse vaso aí esse eu não mexi eu dei uma ajeitada aqui essa semana então aqui eu deixei assim agora essa prateleira, ó ó, eu mudei para cá coloquei um pouco ali, ó pendurada porque fica muito embaixo, né? estava já no chão esse aqui também estava no vasinho menor eu passei para cá pendurada essa também eu já fiz muda estava feio essas penduradas aqui, ó que estava tudo ali em cima eu passei tudo para cá para baixo porque estava muito seco ali e aqui pelo menos eu molho todas aqui vai ficar mais bonitinha ó, fiz mais muda desse que estava bonitinha já fiz mais muda eu fiz muda aqui esse rabo de macaco já fiz muda esse aqui que a Rose me deu ó, plantei para cá que era só um vasinho a Rose Bergman ela mandou para mim olha vai fazer bastante mudinha, ó eu já estou já aproveitei fazer bastante muda para cá e outros vasos estão aqui eu achei bem mais bem melhor bem melhor aqui esses vasos, ó ainda aqui cabe mais aqui atrás ó o espaço o espaço ainda cabe aqui atrás isso aqui é aquela flor do Japão vou esperar ela abrir está dando uma florzinha olha que eu ganhei olha o Japão olha que linda então essas eu comprei e plantei aqui essa aqui também essa eu também comprei também dá uma flor ainda vamos ver essas eu mudei também para cá ó novo vaso que eu peguei ali aqui eu organizei essas prateleiras para cá plantei organizei aqui porque agora não tem mais está abrindo as florzinhas começando a abrir as florzinhas ó aqui fiz semente ó da sementinha de pimenta está fazendo mudinha essas folhas eu ia mexer mas resolvi deixar porque está dando mudinha ali da folha então ainda está em mudinha não mexi alguns vasos eu não mexi ó porque não tem onde botar então tem que deixar aqui essa vai dar uma flor vamos ver que cor que é eu coloco lá no instagram a hora que tiver a flor o que tem de novidade aqui no canal gente eu coloco lá no instagram primeiro e aqui eu posto em vídeo aí nem tudo dá para postar em vídeo né mostrar ó as violetas eu deixei para ali eu tirei aquela mesa que estava aqui a galinha está cheia de suculenta a galinha ó lindinha esse aqui também comprei agora para plantar aqui essa também diferente essa não tinha essa também aqui está tudo bem verdinho se deram muito bem aqui vai dar bem cheio esse aqui ó mudei para cá essa também ó eu passei para cá olha ali está cheio de folhinha de mudinha ó mexe de terra em cima para pegar bem então agora é só esperar esperar ficar cheio ainda tem mais vaso no chão que ainda não couveu aqui na prateleira aí vou deixar por enquanto ali ó agora ficou assim ó tanto desse lado né que era de vaso de plástico que eu achei bem melhor os vasos assim ó de cimento dá para fazer também né gente dá para fazer o molde daí eu não sei tem que ver algum cano de repente cano de PVC dá para fazer o maior com o menor ele fica assim dá para fazer baixo também esse daqui deu certo porque eu já peguei ele pronto e ficou muito legal aqui essa prateleira gostei bastante agora não cai mais vaso no chão porque quando dá muito vento aqui cai tudo no chão é igual os vasos das orquídeas aqui ó passei para esses de barro porque é muito vento forte aqui e cai aqui ainda juntei um pouco esse de plástico aqui ó é muito levinho ainda achei um cantinho aqui para botar tudo junto as orquídeas para não cair porque é pouco espaço ainda se for vendo é pouco espaço para elas aqui então eu juntei tudo para caber todas aqui ó ó essa também eu passei para cá que estava lá em cima quase não dava tempo de molhar não dava tempo de molhar ali em cima mas para ser para cá pelo menos aqui eu molho tudo igual ó aqui ó tudo igual tá cheio onde eu achar cantinho para colocar aqui eu vou colocando vou colocando tudo nesse lado aqui né porque pelo menos aqui eu olho todo dia eu cuido aí não fica um lá outro cá posso deixar tudo junto deixa eu mostrar para vocês o gatinho do lírio olha lá ah ele foge para dentro do debaixo da casa danadinho né olha aqui esse aqui que lindo vazinho ai gostei bastante de eu ter pintado esses vasos muito bonitinho eu gosto bastante coisa colorida gente assim para jardinagem tipo de decoração e eu gosto de garimpar bastante coisa onde eu for se eu vejo alguma coisa que está no lixo gente eu pego eu não tenho vergonha de pegar não eu pego se eu vejo alguma casa eu peço e agora eu fui na minha mãe e ela guarda os negócios lá para mim ver se eu quero né porque daí eu vou dar uma garimpada lá na mãe também ver se ela tem alguma coisa lá para me dar para me usar no meu jardim né como decoração aí ela tinha uma chaleira que ela não usava mais que eu eu adorei fiquei apaixonada por essa chaleira deixa eu mostrar aqui de longe eu vou mostrar para vocês que eu vou pintar a chaleira que ela me deu pendurei mais ali olha que visão que lindo que fica é bom que essa prateleira que o Jus fez ela cabe daquele lado e desse couve vazio dos dois lados muito legal mesmo muito bom ficar aqui namorando minhas plantinhas é bom a gente ter um cantinho da gente né a gente gosta muito bom eu gosto deixa eu mostrar ali para vocês gente deixa eu mostrar primeiro aqui olha como está a pia a lata que eu pintei eu mudei também essa orquídea para cá porque o vaso estava bem pequenininho como eu digo cai tudo no chão olha ela está em flor olha a flor dela que linda linda né a natureza é maravilhosa Deus é cria tudo uma perfeição tudo é perfeito ela está linda verdinha aí eu coloquei aqui para dar esse real isso aqui na pia junto com aquele tronco que eu pintei aquelas madeirinhas ó para dar enfeite como eu falo eu gosto tudo colorido né e a pia que eu tinha plantado ó aquelas violetas gente ó que a violeta não adianta que ela não se dá no sol né não tem jeito então aqui pegou sol bastante sol de manhã e acabou queimando eu tive que tirar ficou só essa aqui mesmo olha só que dó queima tudo então eu resolvi deixar só as 11 horas ó replantei mais um pouquinho ali agora então eu quero ir enchendo de 11 horas para lastrar aqui foi o que deu mais mini fazendo mais mudinha de suculenta aqui ó então eu vou deixando aqui assim ó mais mudinha aqui ó eu vou deixando assim vou plantar replantar mais 11 horas 11 horas aqui então já que não deu a violeta né porque pega sol eu vou deixar assim plantar mais 11 horas e olha aqui a chaleira que a minha mãe me deu garimpando lá ela me perguntou se eu queria né pra me usar mas na verdade eu quero plantar gente porque eu tenho lá no fogão além aquela chaleira lá já né vocês já viram aí eu fazendo comida no fogão além eu já tenho aquela aquela e tem a outra que eu comprei aquela pintada né aquela verdinha então essa aqui eu vou pintar pra mim plantar minhas pendentes aqui deixar de enfeite como ela me deu né ela já tem a dela e também eu gosto de aproveitar isso aqui ó ela já tinha ela tem lá e bastante isso aqui guardou pra ver se eu queria porque antes de jogar fora eu quero ver se tem utilidade pra outra coisa né e eu acho legal isso aqui esses daqui eu achei legal pra fazer vaso também ó fazer vaso serve de molde pra cimento gente porque tem o menor e o maior tem outro maior que esse ali encaixa o dedo outro coloca a massa de cimento também serve de molde e também dá pra fazer outros um monte de coisa bandeja dá pra guardar as coisas dentro e esse aqui dá pra gente colocar a alface lavada eu pensei lavar a alface e deixar aqui dentro na geladeira né ou fora secar dá uma secadinha ele é bem tampadinho ó eu achei interessante isso aqui que vem bolo né vem bolo salgado eu pensei em guardar isso aqui sim não usar porque já tem a bandejinha né eu vou lavar pra usar eu achei interessante mas essa chaleira aqui eu gostei bastante tô pensando em passar marrom fazer uma cor envelhecida nela parecendo ferrugem e plantar e depois eu vou mostrar pra vocês peace